Oi, gente! Um ótimo domingo pra vocês, primeiramente. Um feliz dia dos pais, pra todos os pais deste mundão. Não importa se é um pai presente. Eu não tenho meu pai, meu pai já partiu em 2008. Eu não me sinto ainda confortável em falar sobre isso, mas ele sempre estará presente dentro de mim. E não estou ausente. Feliz dia das mães, também, porque tem muitas mães que são pães, que vestem a camisa do homem e viram pai também, meus pensamentos. Feliz dia dos pais pra vocês, pras mamães que são pães, pros pais que são pães, pra todos. Muito amor. Hoje eu já tive aula, vim passear agora com o Lupe. Estou um pouco sumida, desculpem, porque eu, desde quando eu cheguei em São Paulo, que eu estou enfrentando a crise de sinusite, gente. E quem tem sinusite sabe como é ruim, né? Vamos, filho! Vamos, filho! Antes era ele que me guiava, agora eu que estou guiando ele. Meu filho está perdizinho. Azinho, amor!